TV Câmara Natal Há 12 anos e, nesse período, muitas candidaturas já foram impugnadas pela Justiça Eleitoral. No entanto, somente a partir das eleições municipais de 2012 é que a população e setores da imprensa passaram a ter mais atenção a respeito dessas impugnações, possivelmente em função da vigência da lei da ficha limpa. Muita confusão tem sido feita em relação a essas duas leis, mas nós vamos conversar na noite de hoje com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Dr. Leonardo Palitó, e vamos tirar todas as nossas dúvidas a respeito do assunto. Também participa do comitê de imprensa da noite de hoje a jornalista Virginia Tchelle, que é diretora aqui da TV Câmara, é apresentadora do programa Panorama Político da Rádio Globo e também é titular do blog Muitas Outras. Boa noite, Virginia. Boa noite, Flávia. Boa noite, Dr. Leonardo. Prazer mais uma vez estar aqui no comitê de imprensa para discutir um assunto tão polêmico que está na ordem do dia rumo às eleições de 2012. Verdade. Boa noite, Dr. Leonardo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Virginia. Boa noite, telespectador da TV Câmara. Esperamos realmente tirar todas essas dúvidas que são relativas a essas duas leis e esclarecer para a população, para aqueles que são interessados no assunto, o que cada uma diz acerca das eleições. Então, vamos começar tirando essas dúvidas, falando assim de uma forma bem didática, Dr. Leonardo. Eu falei na abertura do programa a respeito dessa confusão que tem ocorrido até mesmo em setores da imprensa entre o que diz a lei da ficha limpa e o que diz a lei 64. Na prática, as duas terminam tendo o mesmo resultado, mas o que diz especificamente cada uma delas? Isso, exatamente. E essa distinção tem que ser feita de uma forma bastante clara e bastante didática, que se trata, na verdade, de leis complementares. Então, o que é a lei 64 de 90? Se chama-se a lei das inelegibilidades, certo? Então, é uma lei que existe, como você já falou, há 12 anos e é aquela que regulamentava quais são as espécies de inelegibilidades que existiam no ordenamento pátrio. Então, o que ocorreu? Devido a um clamor da sociedade, essa lei 64 de 90 foi modificada. Então, o que é a lei da ficha limpa, que é a lei 135 de 2010? Ela nada mais é do que uma complementação à lei 64 de 90. Tanto que, quando você pega o texto da própria lei da ficha limpa, que é a lei 135 de 2010, ela altera e dá nova redação ao texto da lei complementar 64 de 90. Então, ou seja, na verdade, elas se tratam da mesma lei. Hoje em dia, a lei 135, que é a lei da ficha limpa, ela veio a complementar a lei 64 de 90, de forma que todas elas agora trazem um rol mais abrangente, mais extensivo, daquilo que são as chamadas inelegibilidades. Então, na verdade, se trata de um grande corpo que, hoje em dia, disciplina a matéria. E para as eleições de 2012, ela está em pleno vigor. E quais os itens que estão sendo mais encaixados e provocando inelegibilidade de quem está pleiteando disputar as eleições deste ano, doutor Lamar? Virginia, na verdade, é bem importante você ter dito isso, essa questão de que agora ela está em vigor, já que houve uma discussão muito grande se ela valeria para as eleições de 2010 ou não. Mas agora ela está plenamente em vigor, isso é o que deve ser dito. E, assim, o que realmente tem sido trazido à tona, de forma mais enfática nessas eleições, especificamente em 2012, é com relação à questão dos políticos que tiveram a sua ficha suja. Ou seja, que foram condenados por processo de cassação, por processo de abuso de poder, por algum processo até em âmbito administrativo de suas casas legislativas que vieram realmente a tomar, subtrair o seu mandato. Então, esses políticos que tiveram uma vida pregressa, com ações de improbidade, com dolo, com uma fé realmente comprovadas, além das próprias rejeições de contas, são aqueles que estão na Berlinda. São aqueles que a gente observa que estão sofrendo as maiores quantidades de impugnações. Então, acredito que esse é o viés principal da lei da ficha limpa, é atacar a vida pregressa dos candidatos. Havia uma discussão em relação à judicialização dessas eleições municipais em função da vigência da lei da ficha limpa. O senhor concorda que, de fato, isso ocorreu chegando ao ponto de, por exemplo, o assessor jurídico hoje desempenhar dentro do partido e das coligações um papel preponderante e, às vezes, mais importante do que mesmo o assessor de imprensa? Na verdade, eu não entrei nem esse mérito de valorar qual seria o mais importante, se o assessor de imprensa ou se o assessor jurídico. A gente abriu a discussão aqui, né? De forma alguma. Eu acredito que todos tinham a sua devida importância, né? Na verdade, o assessor de imprensa é importantíssimo, vocês que são da área de imprensa sabem disso, assim como é também uma boa assessoria jurídica. Na verdade, há uma grande judicialização, sim, da campanha. Há uma grande judicialização porque há um interesse do Tribunal Superior Eleitoral em disciplinar as eleições de forma bastante rígida e de forma a possibilitar uma equidade, uma igualdade de condições entre os candidatos. E, nesse caso especificamente da lei da ficha limpa, a judicialização foi um pouco maior porque entrou um outro ingrediente, que é o ingrediente daquele tempero do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público, sempre muito diligente, ele está entrando com as impugnações, já entrou, no caso, porque o prazo já passou, com as impugnações daqueles candidatos que tiveram o seu nome, o seu passado, a sua vida para a Grécia, realmente incerta naquelas alíneas que disciplina a lei. Então, realmente, é uma campanha bastante judicializada, sim, nós temos um rol extenso de impugnações, tanto nas zonas eleitorais da capital como na do interior, e que realmente fazem com que termine se transferindo para o aspecto jurídico, aquilo que não deveria ser, né? Porque termina que o próprio jurídico gera uma manchete no jornal e já se entrelaça com a própria imprensa, né? Porque não há nada mais corriqueiro do que a própria imprensa noticiar o que o jurídico está fazendo durante a campanha. Mas eu acredito que ambos tenham a sua importância e não acho que, devido à lei da ficha limpa, os assessores jurídicos tenham tido um pouco mais de importância, não. Tem um candidato. Tem um candidato de prestar contas à população, de ter cuidado com os atos de probidade que desempenham durante as suas funções, e até no próprio decorrer da sua campanha, para que não venha a realizar um ato que vai gerar depois a sua cassação ou a sua inelegibilidade. Apesar da lei ter 12 anos e ter sido regulamentada em 2010 e estar em pleno vigor este ano, o que a gente viu foi muita discussão sobre as condenações que partiam de monocráticas ou decisões até que não tinham um colegiado para poder caracterizar a inelegibilidade. Quem foi pego pela lei de improbidade e que ficou inelegível foi através de colegiados? Isso, Virginia. É muito importante que se diga que, na verdade, esse clamor social, pela edição da lei da ficha limpa, ele, na verdade, busca realmente se atacar ou se aferir à vida pré-gréssia dos candidatos, mas ele não pode deixar de salvaguardar outros princípios que são constitucionais, que é o que? O direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. Então, todos nós estamos propícios a sermos demandados por ações judiciais. Basta que se tenha um inimigo, e nesse âmbito político se tem muitos inimigos, para que se adentre ou se ingresse com ações judiciais, improbidade administrativa, contra outros gestores. Então, na verdade, seria muito pouco se aferir se aquele candidato tem uma ficha limpa ou não, com base em uma decisão monocrática. E foi isso que realmente o legislador viu e constatou. E por isso que, para que você possa ser condenado ou possa ter a sua ineligibilidade decretada devido a uma causa da lei da ficha limpa, tem que se ter uma decisão colegiada. Ou seja, tem que ter, pelo menos, apreciação em segundo grau por uma corte para decretar essa ineligibilidade. Doutor Leonardo, os juízes de primeira instância, eles tiveram até o dia 5 passado para decidir a respeito dos pedidos de registro de candidatura. E muitas delas foram negadas. A gente pode citar como exemplo o ex-prefeito de Macaíba, Fernando Cunha, que teve a candidatura rejeitada, o pedido indeferido, e também o ex-prefeito Zé Lins, de Curras Novas. E em algumas cidades, até todos os candidatos, ficaram considerados inelegíveis. E a cidade vive uma situação, no caso de Guamaré, muito peculiar, porque atualmente não tem candidato nenhum. Como é que fica a situação, primeiro, desses candidatos que tiveram o registro negado? Eles podem continuar fazendo campanha após terem oferecido o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral? Pode, porque, na verdade, após a decisão monocrática do juiz de azão eleitoral, existe uma série de trâmites processuais que vão desembocar até no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa matéria, desde que seja manejado o recurso cabível, ela vai ser direcionada ao Tribunal Regional Eleitoral, certo? Que, após a votação de toda a corte, para reformar ou não aquela decisão, ainda há a possibilidade de se ingressar com um recurso especial. Ou seja, que vai ser direcionada ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, na verdade, esses candidatos, eles podem concorrer, sim, podem até, acaso não decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral em última instância, até a data da eleição, podem concorrer com a lacuna de subjúdice. Ou seja, aquele candidato está sendo avaliado ainda pelo Judiciário, mas eles podem concorrer normalmente. E podem fazer campanha? Pode, eles podem. Tranquilamente, continuar, como se nada tivesse acontecido? Tranquilamente, muito não, né? Na verdade, dependendo da assessoria jurídica dele, ele pode até estar tranquilo, ou não. Dependendo do caso que decretou a ineligibilidade, ele também pode estar tranquilo, ou não. Eu aconselharia esses candidatos a continuarem sua campanha, sim, porque, na verdade, se trata de uma discussão judicial. E o candidato vai ter que buscar no voto, vai ter que buscar no dia a dia, vai ter que buscar na sua organização política ser eleito ou não naquela campanha. Agora, é óbvio, desde que haja realmente algo que faça o candidato ter certeza, a sua assessoria jurídica, de que ele não vai ter o seu registro, ainda que em última instância deferido, aí, realmente, o conselho é para que haja substituição desse candidato, que é também outra premissa que a lei permite. Mas, na verdade, ele pode continuar sua campanha normalmente. Ele pode continuar buscando os votos, participando de programas. Só pegando esse gancho, Flávia, o senhor coloca que ele pode, inclusive, fazer, se pode, nessa fase, fazer a substituição por outros nomes, né? E o que a gente percebe é que esse plano B está sendo, já está sendo sacado por alguns partidos, principalmente nos municípios do interior do Estado. Até quando se pode substituir candidatos pelo calendário eleitoral? E se isso daria mais segurança a um processo, na sua opinião? Na verdade, até quando pode? Você pode até a data da eleição. Aconteceu nas eleições passadas de candidatos que foram cassados, nem nem cassados, foram substituídos quase de véspera, e concorreu até com a foto do candidato anterior. Porque não havia mais prazo para substituir na urna. Então, assim, até esses casos nós já tivemos aqui no Estado. Mas, voltando à sua pergunta, Virginia, o prazo, ele é até de 10 dias depois de notificado do fato. Então, por exemplo, se você teve sua candidatura indeferida também no TRE, e acredita que não vai conseguir no TSE, depois de 10 dias desse fato você ainda pode substituir aquele candidato. E, na verdade, eu acredito que traga mais segurança, sim. É sempre melhor concorrer com aquele que você sabe que vai ter as condições de elegibilidade desde o seu nascendouro, do que você passar a campanha inteira concorrendo com o candidato, que você não sabe se é o final, ele vai ter... E pode ganhar também e depois ter... Exatamente. E não levar. Pode ganhar e não levar. Então, assim, na verdade, a segurança jurídica vai existir para aquele que substituir. Mas tem muitos daqueles que preferem deixar para substituir apenas no último momento, que é para que não haja aquele clamor na sociedade, nos eleitores, de que, ah, não é o meu candidato, eu vou mudar. Mas pode haver essa substituição, sim, algo que a lei prevê, e o prazo realmente é até 10 dias depois da ciência desse fato. Esse recurso especial que o senhor se referiu, que os candidatos, no caso de serem vencidos, de terem essas impugnações confirmadas pelo TRE, em todos os casos previstos em lei, eles podem recorrer ao TSE ou existe alguma exceção? Na verdade, eles podem recorrer, mas há alguns requisitos de natureza processual. Para você poder levar uma matéria dessa natureza para o Tribunal Superior Eleitoral, você tem que provar que o tribunal daqui decidiu em desconformidade com a lei eleitoral, ou então em dissonância com a jurisprudência fixa e simulada do TSE. Se o tribunal daqui aplica a lei vigente de forma clara, de forma cabalmente constatada, e não há também nenhum julgado que se contraponha aquele julgado que foi editado pelo Tribunal Regional, essa matéria provavelmente não vai subir e esse recurso vai ser indeferido. Mas ainda assim, todos os candidatos podem tentar manejar esse recurso especial para levar o processo à Brasília. Como conhecedor e acompanhando toda essa situação, como está sendo a incidência e o julgamento da ineligibilidade ou não dos candidatos que têm suas contas julgadas pelas câmaras municipais em todo o Brasil? Na verdade, essa questão da Câmara Municipal, é importante que se diga que ela não é uma matéria nova. Na verdade, não se trata de algo que foi trazido pela lei da ficha limpa. A linha G, na verdade, do primeiro inciso, do primeiro artigo da lei 64 de 90, antes mesmo de haver a lei da ficha limpa, ela já trazia especificamente essa questão de que aquele candidato que tinha suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, ele já era um candidato inelegível. Sendo que há algumas balizas que têm que ser consideradas, Virginia, nesse caso, viu Flávio? A primeira é qual? Esse candidato pode ter entrado na Justiça e conseguido eliminar para salvaguardar o seu direito de seguir candidato. Então, essa é uma seção. E a segunda exceção é que não basta que as contas sejam desaprovadas. O TCE tem que desaprovar as contas do candidato e tem que ficar claro que aquela desaprovação, ela decorreu de um ato de improbidade administrativa que teve dolo. Então, existem desaprovações de contas que são por meras atecnias. É aquele gestor que não observou uma assinatura de um contrato, que não observou uma atecnia de um prazo que deveria entregar. Isso pode ser reparado ainda? Ele não pode ser reparado. As contas seguem desaprovadas, mas elas não são motivos que vão ensejar essa inelegibilidade. Então, não basta que as contas estejam desaprovadas. Elas têm que ser desaprovadas e têm que ter, nesse motivo ensejador da desaprovação das contas, algo que enseja o dolo ou a improbidade administrativa. Então, na verdade, não é porque o candidato apareceu naquela lista do Tribunal de Contas do Estado que ele está automaticamente inelegível. O Tribunal do Estado, o Tribunal Eleitoral do Estado, ele vai avaliar essa questão e vai dizer se ele está inelegível ou não. Ok, eu peço licença ao Dr. Leonardo Palitó e também à Virginia Tchelli. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Ao abrir as mãos da solidariedade, a sociedade cultiva a esperança em nossas crianças. Conheça a sede própria do GAC-RN, um sonho que você ajudou a construir. Continuamos precisando de sua mãozinha. Educadores e educadoras, militantes da sociedade civil e membros do poder público. Participe da construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A construção desse plano está sendo discutida com a sociedade civil organizada para aplicação em novas disciplinas curriculares que abrangem educação básica, educação superior, não formal, justiça e segurança, educação e mídia. Acesse www.dhnet.org.br barra educar ou ligue 32215932. Agora é a sua voz que a gente quer ouvir. Se você souber de algum caso de violência sexual contra criança ou adolescente, denuncie. O seu nome será mantido em sigilo e você estará ajudando a mudar essa triste realidade. Denuncie. Ligue 100. Solte a sua voz contra esse crime. Quem não denuncia também violenta. Uma campanha do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Aposo de Velocidade. Ultrapassagem faixa contínua. Inspeção central. Três mortes e um ferido grave. E se você pudesse voltar atrás? Faria tudo de novo? Respeite as leis de trânsito. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa. Hoje entrevistando o advogado especialista em Direito Eleitoral, doutor Leonardo Palitó, com a participação da jornalista Virginia Tchelle. Doutor Leonardo, no final do primeiro bloco, o senhor falava a respeito dos candidatos que tiveram contas desaprovadas, rejeitadas pelas câmaras municipais ou pelos tribunais de contas e que conseguiram na Justiça comum liminar para requerer o registro de candidatura. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que isso funciona, tendo em vista que essa liminar é requisitada perante a Justiça comum para ele conseguir um direito junto à Justiça Eleitoral. É verdade. É algo que pode parecer inusitado, mas é que é previsto pela lei. É que a própria lei 64 de 90, agora complementada pela lei da Ficha Limpa, pela lei 135, ela prevê expressamente, na sua linha G, salvo os casos daqueles candidatos que conseguirem na Justiça comum a possibilidade de se candidatar. É porque, na verdade, a condição de elegibilidade é o que o candidato traz de fora. Ele traz da sua vida comum, ele traz do seu dia a dia. Então, a Justiça que é apta a conceder essa liminar é a própria Justiça comum, porque se trata da apreciação de suas contas. As contas não são de natureza eleitoral. Talvez, se fosse uma cassação devido a uma causa de natureza eminentemente eleitoral, ele fosse buscar na Justiça Eleitoral a salvaguarda para deixar de aplicar aquela condenação. Mas, nesse caso, não. A desaprovação das contas é suas contas de gestor público, suas contas enquanto prefeito, enquanto vereador, enquanto a pessoa que foi eleita pela sociedade. Então, na verdade, se trata de algo da Justiça comum e tem que ir lá e ser reparado. É por isso que se busca na Justiça comum. E essa decisão liminar é uma decisão, vamos dizer assim, não sei nem se juridicamente é essa a expressão que se usa, mas ela é frágil, porque ela não é uma decisão definitiva. Ela é temporária. Durante o processo eleitoral, essa liminar pode ser cassada em uma outra instância? Ela pode ser cassada, mas, na verdade, é o que a gente chama de liminar satisfativa. Nesse caso, especificamente, juridicamente, é bem falado que é um liminar frágil, mas o que acontece? Para o processo eleitoral, as condições de elegibilidade, as condições que o candidato vai ter para se tornar elegível, elas são verificadas no momento do registro da candidatura. Ou seja, quando eu vou ao TRE, requerei a minha candidatura, é naquele momento, na hora em que eu estou registrando minha candidatura, que se verifica se eu tenho as condições de elegibilidade. Então, há jurisprudência no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, ainda que essa liminar venha a ser cassada posteriormente, no momento em que eu ingressei com o meu pedido de registro de candidatura, eu estava no gozo das minhas condições de elegibilidade. Por causa da liminar? Por causa da liminar. E aí o registro é concedido? E aí é concedido. E se lá na frente a liminar for derrubada, como ficamos? O registro, como fica a situação? Nesse caso específico de uma liminar de aprovação de contas, o candidato está salvaguardado e ele pode continuar candidato. Porque se trata realmente de uma liminar de natureza satisfativa. Agora, o mesmo não se aplica para outras condições da lei da ficha limpa. Por exemplo, o candidato, hoje em dia, sofre um processo de cassação. Ele entrou com seu pedido de registro de candidatura, mas não há condenação contra ele. Se amanhã uma corte regional venha condená-lo por cassação, ainda que passar desse prazo de registro de candidatura, nesse caso específico que a condenação veio superveniente, se pode retroagir os efeitos e esse diploma desse candidato pode ser cassado. Porque se trata de uma inelegibilidade superveniente. Então, o tratamento é diferenciado. No caso de contas, se aplica a possibilidade, mas no caso de uma cassação posterior, não. Com relação ainda a essas demandas judiciais, a gente está em pleno processo, estamos lá no mês de agosto. O ritmo da justiça, na justiça comum de processos, é satisfatório? Melhor para o candidato que passemos a eleição para a justiça tomar alguma posição ou antes de outubro seria melhor? Esses processos que correm na justiça comum e que dizem respeito à situação de inelegibilidade dos candidatos? É porque, na verdade, esses processos que são dados na justiça comum, eles, como eu falei, têm natureza meramente satisfativa. Eles buscam não rediscutir todo o mérito da desaprovação de contas. Eles buscam tão somente um eliminar que salvaguarda a possibilidade deles entrarem com a candidatura. E os que conseguiram, conseguiram. Os que não conseguiram, não vão conseguir mais, porque ela não vai voltar atrás. Então, para ele, meio que se torna indiferente, Virginia, que isso seja apreciado, movimentado ou não. Porque o objetivo era conseguir eliminar. Eliminar foi conseguido, o direito estava guardado e eles vão poder realmente engraçar. Doutor Leonardo, esses candidatos que tiveram, esses políticos que tiveram as candidaturas rejeitadas, eles tinham eliminar ou eles não tinham eliminar, assim, de um modo geral, como é que é a situação desses candidatos com as candidaturas rejeitadas? Na verdade, Flávia, fica complicado, porque assim, por mais que os casos possam ser parecidos, eles são muito tópicos, eles são muito específicos. Então, assim, eu teria que analisar realmente, de forma detalhada, cada um deles, para saber quais foram os motivos que ensejaram a desaprovação, perdão, a impugnação e o indiferimento do registro de candidatura. Até porque eu costumo dizer que, nas eleições municipais, nós temos vários pensamentos diferentes, porque cada magistrado, em uma zona eleitoral, ele tem a sua interpretação. Nós tivemos decisões agora, recentemente, de uma magistrada no interior do Estado, já que acompanhamos vários municípios, em que a magistrada acolheu a nossa tese, com relação à questão do dolo, que não havia dolo, não havia... Má-fé. Exatamente, má-fé, nem improbidade administrativa, mas outro magistrado, de uma zona, inclusive, muito perto, já entendeu de forma diferente. Então, quem vai dessas respostas à sociedade, vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. Que tem um prazo até o dia 23 de agosto, é isso? Isso, exatamente. Que nós ainda não temos essas respostas, em virtude do fato de que não chegaram ainda as ações para cá. Então, quer dizer que, depois de 5 de agosto, o prazo mais importante para os candidatos é esse do dia 23? Exatamente. É porque é quando nós teremos o posicionamento, realmente, do que o TRE vai imprimir, de que rigor vai se dar a essa lei da ficha limpa, porque, na verdade, isso nós só teremos, essa certeza absoluta, realmente, com a prática, com o julgamento dos processos. O doutor Leonardo, além de advogado que trabalha e milita nessa causa do direito eleitoral, é também procurador aqui da Câmara Municipal do Natal. Então, vamos agora trazer um pouco esse assunto eleitoral para a realidade aqui da casa. A Câmara Municipal, ela rejeitou as contas, a prestação de contas do exercício 2008 do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. O candidato conseguiu, obteve na Justiça Comum, a eliminada, a qual nós nos referimos ao longo do programa, e registrou sua candidatura. A candidatura foi deferida pelo juiz de primeira instância. A casa, como a casa vai se comportar a partir de agora? A casa vai recorrer dessa decisão? Na verdade, especificamente com relação ao processo eleitoral, a casa não vai adentrar nesse mérito. O que a casa discute é, na verdade, a ação que foi ingressada contra a Câmara, requisitando a nulidade da decisão da Câmara Municipal, que decretou a rejeição das contas do ex-gestor. Então, na verdade, com relação a essa ação, a Câmara está recorrendo. É papel da Câmara fazer isso? Isso, é papel da Câmara recorrer. Nós já protocolamos o agravo de instrumento, que agora já está em sede de agravo regimental. Estamos contestando também essa ação que discute, tão somente, não o aspecto eleitoral, mas tão somente com relação à questão da legitimidade constitucional que é otorgar da Câmara Municipal de julgar as contas dos ex-gestores. Assim como é em qualquer casa municipal do país, porque é uma premissa realmente que a Constituição otorga e que é um dever da Câmara. Inclusive, é uma prerrogativa da casa legislativa é aprovar ou desaprovar as contas do gestor municipal. Ainda tem alguma conta pendente aqui do exercício passados ou só da atual gestão? Eu acredito que não mais. Acredito que todas tenham sido julgadas. Tinha algumas pendentes, mas nessa leva de julgamentos que culminou, inclusive, com a desaprovação de 2008, eu acredito que todas já estejam julgadas. Mas, realmente, é uma informação que eu tenho que consultar os relatórios técnicos para fornecer. Doutor Leonardo, no próximo dia 21, começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E o que a gente percebe é que muito mais nós da imprensa, os advogados e um percentual muito reduzido da população está, de fato, compreendendo que o processo eleitoral já começou e que a campanha está nas ruas. O senhor acredita que a partir dessa data, quando o candidato vai mostrar o seu rosto na televisão, é que a população vai começar a se voltar para o processo eleitoral? Eu tenho certeza disso, na verdade. É a força da imprensa. Na verdade, com certeza. Acho que a campanha está um pouco morna. A gente sente isso até pelo... Principalmente em Natal. Isso, até pela questão das demandas judiciais. A gente vê que não está tendo aquele corpo a corpo. A campanha na capital é de uma forma já diferente, por sua própria natureza, da campanha que ocorre no interior, que é aquela coisa com calor humano muito mais exacerbado. Então, a campanha está mais morna, mas eu tenho certeza que a partir do início da propaganda no rádio e na TV, que vai se dar no próximo dia 21 de agosto, ela certamente será encorpada e isso fará com que ela ganhe outro viés, outra conotação. Há algumas eleições já se mudou muito o modelo de fazer campanha na capital. A gente já não... Faz tempo que a gente não vê os grandes comícios, as mobilizações do corpo a corpo. A não ser caminhadas, visitas e o tal do comício relâmpago, não é, Flávio? Porque o restante é rádio e TV mesmo, onde a população conhece as propostas dos candidatos. E eu perguntaria para o senhor, a lei de rádio e TV para o candidato que vai levar a sua proposta, ela também é cheia de regras e você tem que... É um momento importante para a assessoria jurídica também acompanhar e orientar os candidatos. Isso. Na verdade, assim, a judicialização da campanha deve surgir certamente depois do dia 21. Por quê? Porque no rádio e na TV também existem restrições. Na verdade, essa propaganda, o que vai ser mais comum é aquela questão da crítica administrativa. É quando o candidato vai e vai mexer, além de apresentar as suas propostas, a sua plataforma política, ele vai tocar naquele calcanhar de Aquiles do outro candidato. Então, é aí que se tem que ter cuidado. É quando a crítica administrativa transborda dela para virar uma difamação, uma calúnia, uma injúria. E outra coisa que é muito importante que se diga é que no rádio e na TV não se pode veicular nenhuma espécie de propaganda sabidamente inverídica. Porque geralmente o direito de resposta, ele não é considerado apenas quando há a injúria, a calúnia ou a difamação. Mas quando se veicula algo que o candidato sabe que não é verdadeiro com relação a outro candidato. Por exemplo, um candidato diz que na sua gestão ele construiu 50 hospitais. Se aquela propaganda é de natureza sabidamente inverídica, o outro candidato pode impugnar. E desde que provado que ele não construiu aqueles 50 hospitais, aquela propaganda vai ter que ser respondida. Por quê? Porque se trata de algo que é sabidamente inverídico. A partir do dia 21 a demanda de trabalho aumenta muito para as assessorias jurídicas. O que é muito bom. E aí nesse caso especificamente a assessoria jurídica trabalha muito em parceria com a imprensa. Tem que estar com um discurso bem afinado. E tem que agir rápido. Isso, tem que agir muito rápido. Os prazos são muito curtos. Na verdade o direito de resposta você tem até 24 horas para representar. Então se foi veiculado ao meio-dia no rádio, você tem até o meio-dia do outro dia. E é muito importante esclarecer a população que não tem sábado, não tem domingo. As publicações nesse período eleitoral elas ocorrem no cartório eleitoral. Então nem no diário oficial é publicado. Os advogados têm que ir às zonas eleitorais, aos cartórios eleitorais e verificar se foram publicados os processos. A justiça pode agir de ofício nesse caso ou tem que esperar as provocações? Não, tem que esperar as provocações. O ministério público pode atuar. Mas a justiça, o juiz, ainda que veja uma propaganda que ele repute caluniosa ou injuriosa, ele tem que ficar inerte aguardando a manifestação dos advogados. Doutor Leonardo, uma última pergunta. Ao longo dos últimos anos, o que se tem observado é, primeiro, um posicionamento do Congresso Nacional de reduzir o período da campanha e depois uma série de resoluções do TSE restringindo os instrumentos, sobretudo os instrumentos de publicidade, do qual os candidatos podem dispor durante o período eleitoral. O senhor acredita que a tendência é de que cada vez mais se restringe, por exemplo, não se pode mais ter show em comícios, não se pode distribuir brindes. Camisetas. O senhor acredita que a tendência da justiça eleitoral no Brasil é de continuar nesse caminho no sentido de tornar mais igual, se é que isso é possível, a disputa entre os candidatos? Não, eu acredito que não vá se restringir mais. Eu acredito que chegamos num grau de restrição que ele é o suficiente para as campanhas eleitorais, pelo menos é como eu vejo. Eu acho que no começo, quando se restringiu a questão de brindes, de boné, de dar brindes, de chomis, foi algo que os candidatos não conseguiram entender a filosofia e ainda continuava a delinquir. Mas eu acredito que agora não. O impacto foi maior, mas agora já se adaptou. Exatamente, acho que agora já estão adaptados, já sabem, já se interessam de questionar as assessorias jurídicas, o que pode, o que não pode, que tipo de ação pode ser feita. Hoje em dia eles estão muito conscientizados. E eu acredito que o TSE conseguiu realmente o que você falava, Flávia, de objetivar a igualdade do pleito. Se não pode é o TSE, não pode por quê? É uma justificativa, é porque alguns candidatos poderiam colocar 30 autodóis, outros sequer conseguiriam confeccionar um. Então, assim, se restringir de tal forma que se pudesse dar uma equidade a todos os candidatos. Mas acho que não vai se restringir mais. Prova disso é propaganda na internet, que o TSE, ao contrário do que muitos pensavam, abriu, ampliou e permitiu que fosse realizada para todos os candidatos. Ok, eu gostaria de agradecer essa entrevista muito elucidativa, muito esclarecedora para o telespectador que está em casa. Muito obrigada por sua participação, doutor Leonardo. Eu agradeço a vocês pelo convite, espero que as ajudas tenham sido elucidadas e estamos à disposição para o que a TV Câmara precisar. Obrigado, Virginia. Obrigado, Flávia. Obrigada, Virginia, por mais uma vez participar do Comitê de Imprensa. Prazer mais uma vez e até a próxima. Obrigada a você que nos assistiu até agora, uma ótima noite e até o nosso próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara Natal E aí E aí E aí